No seu navegador você vai estar pesquisando por Roblox Render Você vai estar nessa parte do Roblox, eu vou deixar o link aí na descrição E você vai colocar os códigos que eu colocar bem aqui O primeiro código pessoal se chama SpiderColla Do jeitinho que eu escrevi aqui, é só colocar em resgatar E pronto pessoal, se colocar aqui resgatou com sucesso, significa que você conseguiu Agora vamos para o próximo pessoal, se chama TwilightRoblox, ok? Vai pausando o vídeo pra você ver certinho Clicando em resgatar o código funcionou E aqui vão ser os itens que você vai ganhar O primeiro que é esse passarinho super fofo E o outro que é essa aranha aqui de ombro pessoal Pare de gastar seu dinheiro comprando Roblox no Roblox Eu te apresento um coach, a melhor loja de Roblox barata do Discord Link no primeiro comentário fixado E se você quer aprender a conquistar Roblox, entre no link do meu perfil No seu Roblox você vai estar pesquisando pelo jogo que se chama o GC Don't Move Esse daqui é o mapa Então pessoal, nesse mapa a gente consegue muitos itens lindos aqui no Get o GC Tem vários itens super fofos Tem esses cabelos, tá? Esse daqui por exemplo custa 1555 de vitórias Tem outros itens super bonitinhos Esse também custa vitórias E tem alguns que você vai precisar de timer também, tá bom? E pra conseguir esses itens a gente tem que ficar pessoal um tempo dentro do mapa No caso a cada meia hora a gente consegue duas vitórias e mais 25 mil pontos Que vão ficar acumulados desse lado Mas vamos lá pessoal que eu vou ensinar aqui alguns códigos No caso nesse mapa a gente tem um código Vindo aqui na parte dos códigos você vai estar escrevendo o código do jeitinho que eu escrevi, tá bom? Você vai escrever follow, tá? Follow Jesse com dois S Zada for Codes Do jeitinho que eu escrevi Aí você vai colocar um O maiúsculo E depois você vai escrever fim O fim pessoal você vai escrever F1M, tá? Em vez do I você coloca M Então pessoal não sei, pra mim deu inválido Mas na minha conta secundária tinha dado o certo, tá? Então se vocês quiserem entrar no jogo e testar Ele pode te ajudar bastante E pra estar acelerando o seu processo Você também pode estar rodando essa roletinha daqui E também pegando as dele todo dia O próximo mapa se chama Train for UGC Este mapa daqui Pessoal esse é o melhor mapa do vídeo De verdade, tem muitos códigos bons, tá bom? Vamos ver se algum deles eu já usei Você vai vir na parte dos códigos, tá? E eu vou estar colocando já os códigos pra vocês Mas antes, melhor Vamos primeiramente conferir os itens São vários itens, olhem só Temos cabelo, faces e outros itens muito fofos E tem até item novo pra ser lançado Aqui você pode estar rodando a roletinha E como vocês podem ver, eu tenho zero de rodadas Mas calma aí que vocês vão ver uma mágica acontecendo Pra isso, a gente vai vir na parte dos códigos E vamos começar pelo primeiro código Que se chama TY5000 Do jeitinho que eu escrevi aqui, beleza? Vamos colocar em check E pronto, olhem só quanto a mais de timer eu já ganhei O próximo código se chama Star Já conseguimos mais pontos Vamos agora pro próximo conto Que é o red, tá? Escreve assim, ó Red, que é a cor vermelha Agora o outro que é assim, ó Hoodie E vai colocar em check Pronto O próximo que é 4000 São códigos bem pequenininhos de escrever O próximo que é panda Vamos também colocar O próximo que é cyber Vamos colocar Se aparecer a palavra render Significa que ele deu certo, tá bom? Agora se eu colocar um código aleatório Eu vou colocar código inválido, tá vendo? Olha, o próximo código é 2000 Opa, 2000 Vamos colocar também O próximo chama SHIB Tá? E temos mais dois Que um se escreve 1000 Colocando aqui E o último que se chama VIP Agora, olhem isso, pessoal Vamos estar vendo aqui Que a gente tem agora 91 rodadas na roleta E olhem só, funciona mesmo Então, pessoal, isso aqui é excelente Porque aqui você consegue ganhar Até 1 milhão de pontos Olhem só, pessoal Então é muito útil, tá? E como são muitas rodadas Você vai ter bastante chance De aumentar demais ali a tua pontuação Além disso, olha isso, gente Eu já tô com quase 1 milhão de pontos E olha o que a gente precisa A gente precisa do total Por exemplo, esse aqui Só precisa de 2k de vitória E esse daqui, que é a face super linda Precisa de 8 milhões Então vai ficar muito, muito, muito mais rápido E óbvio, né, pessoal Além disso, você tem as daily, tá? Todo dia que você entra Você ganha um desses presentes E também temos esses daqui Que são os presentinhos Que eles também vão aumentar bastante E óbvio que a cada meia hora Que você fica aqui treinando no mapa Você vai ficar aqui treinando no mapa Você ganha uma quantidade De 5 mil de pontos A cada 15 minutos, ok? E o próximo jogo se chama O GC Math Race O mapa é esse bem aqui Então galera, nesse mapa Atualmente, clicando no GC A gente tem 2 itens Um cabelo e uma tiara Esse daqui custa 1.25 milhões E esse daqui custa 20 vitórias E 1 milhão Aqui na parte dos códigos Eu já vou mostrar os códigos Que a gente tem O primeiro é o Free o GC Escrevendo o render Você vai ganhar ali uma quantidade de timers O próximo que é 25k likes Se você der o render Você ganha mil timers O próximo é o Happy Code Prontinho Ganhamos mais de mil E vamos colocar o próximo Que é o Trophy Que se escreve assim P-H-Y Pronto Ganhamos uma vitória E por fim Realize Realize Do jeitinho que eu escrevi aqui E ganhamos mais 500 de timer Então ajuda bastante Além disso A gente tem essa roletinha Toda vez que você entra no mapa Você pode estar rodando Uma vez por dia E você pode ganhar Ganhar um total de 2 mil timers Mas você pode ganhar muito Até no caso 100 mil timers E pessoal A última forma de você ganhar Também alguns pontos E vitórias É fazer o minigame No caso aqui 5 mais 4 É igual a 9 Então quase que eu caí Mas aí você tem que parar Na resposta correta E chegar no final Não precisa ser a primeira Chegar Já garantir o seu troféu E pronto galera Chegamos no final E vamos sempre estar ganhando Um troféuzinho a mais E mais 250 de timer Mer E aí E aí Obrigado.